Todo tipo de sistema que é considerado ecologicamente correto e serve como fonte alternativa de energia deve ajudar a baratear o IPTU de moradores de Campo Grande até o final deste ano. O projeto do IPTU ecológico está tramitando e o presidente da Câmara Municipal, Mário César, afirmou que ele deve ser completamente aprovado neste ano para começar a valer em 2015. A lei garante de 2% a 10% de desconto no imposto predial de quem tiver um imóvel ecologicamente correto. Com relação ao IPTU, que pode beneficiar várias pessoas que façam a instalação de serviços dentro de casa que podem captar, por exemplo, energia solar, transformar. Existe esse projeto já faz um tempo. Como é que está hoje o andamento dele? É um projeto de minha autoria, foi aprovado isso em 2009, que é pensando na sustentabilidade, valorizar a reciclagem, valorizar as energias disponíveis, valorizar com relação às chuvas, da captação de água, reuso de água e o remanezamento para que a gente diminua nossas enchentes. Enfim, é o imposto ecológico que não é uma majoração de tributo. Pelo contrário, é uma redução do seu tributo se você construir ou reformar o seu prédio residencial ou comercial de maneira ecologicamente correta. Nós temos brigado no bom sentido para a regulamentação dessa lei, que já havia de ser regulamentada, tinha 180 dias, mas que agora a gente possa, de fato, de verdade, sair do papel. E como que está? Principalmente o senhor que está empenhado pessoalmente, como é que está o processo atual? Qual é o pé desse processo? Só tem um entrave no processo em toda a legislação, com relação aos produtos ecologicamente corretos. Por quê? Porque existem vários estudos. Por exemplo, eu vou construir uma casa com garrafa PET. Qual que é a durabilidade dela? Qual que é a responsabilidade técnica do engenheiro em avalizar a autorização do habito, a autorização da construção? Então, nós temos que fazer um dos estudos técnicos com relação às universidades federais do Mato Grosso do Sul, inclusive, para nos balizarmos quais são os produtos hoje, ecologicamente, para a gente poder formatar. Porque a ideia de energia sustentável, equiparação de água, tudo isso já está feito. O que falta é agregar o valor com relação ao produto sustentável. O senhor acha que em quanto tempo isso deve, de repente, se concretizar? Eu acho que se nós tivermos dificuldade em definir esses produtos, a gente bota isso para um outro momento e mantenhamos a lei com aquilo que já está liquidamente concretizado. Será que pode-se esperar que o ano que vem isso pode já estar em funcionamento? Eu acredito que este ano regulamenta para que ela possa estar em aplicabilidade para o ano que vem.